Olá a todos, primeiramente quero agradecer a Deus, por quatro anos consecutivos estamos na final, ano passado a gente foi vice, perdemos no pênalti, dois anos mesmo perdemos nos pênaltis, estamos invictos, a verdade é essa, água branca e desreinânio, desreinânio, você não está gordo não cara, três anos consecutivos, menor goleiro, não está não filho, pode ter certeza disso, pessoal, não existe nada melhor do que estar aqui nesse momento, o ano passado, a minha maior tristeza, eu falava para os meus jogadores, porque a gente foi vice, a gente tem uma torcida apaixonada, olha minhas crianças, chorou porque foi vice, hoje a maior alegria é ver essas crianças alegres, sorrindo, porque fomos campeões, essa é a realidade, quero dizer mais ainda, tem um amigo, que foi o destaque, o melhor do campeonato, ele decidiu ir para a água branca, aqui, o dia que ele disse que ia para a água branca, ele me procurou e disse assim, Marcelinho, 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 Marcelinho que nós já tivemos na nossa história do município, respeito aos outros mas por conhecimento Dadal Dadal disse a ele, você está no caminho certo, escolheu o time certo falei Marcelo vem aqui nós vamos ser campeão, prometi pra ele, está cumprindo a minha aposta e assim como meu amigo Tita disse, plenamente que ele virá forte, venha porque nós vamos estar preparados nós vamos de novo estar forte também pra tentar conquistar o mais famoso do futebol, é isso a rivalidade fica dentro de campo e que tem outros times fortes também isso que é o interessante mas agora, se meu amigo Nequinha estiver aí, meu amigo Nequinha de Pondéu, por favor faz favor, faz favor come back 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 come back